Uma animada festa com direito a comidas típicas, noiva e muito forró. A tradicional quadrilha do INSS pegou de surpresa quem chegava à sede da Previdência Social na manhã desta quarta-feira. Com atendimento personalizado típico de festa junina, os funcionários entraram no clima. A música ficou por conta do grupo de forró Entre Amigos, que fez dançar a quadrilha da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Lavras. Uma forma diferente de começar o dia e se esquentar do frio.